A Estocar inaugura uma nova era na sua história. Estamos começando esse primeiro ano desta série com duas marcas competindo, a Toyota e a Chevrolet. O que a Estocar fez? Fez um trabalho exaustivo de testes e treinos, não só para o desenvolvimento técnico dos novos carros, que agora são construídos, baseados nos monoblocos originais das montadoras, procurando preservar o máximo possível as características visuais e identidade dos dois produtos dessas montadoras, ou seja, o Cruze e o Corolla. O trabalho de desenvolvimento foi muito bom e nos aponta que eles estão bastante próximos nessa questão da performance, da equalização entre eles. Mas, por uma garantia, a Estocar resolveu adotar um sistema, que não conhecemos em outras categorias do mundo, vamos testar este ano aqui, que caso uma das marcas fique abaixo da outra 30 pontos neste ranking, automaticamente ela pode lançar a mão do que chamamos de PAC-1, um pacote técnico 1, que consiste, basicamente, duas questões aerodinâmicas que recebem um certo upgrade, ou seja, a marca ganha esse direito automaticamente pelo regulamento, não tem que pedir nada para ninguém, não tem nenhum casuísmo, Então, ele pode usar este PAC-1, que consiste em ter o splitter dianteiro um pouco maior, a especificação original é 100 milímetros, e ele pode usar até 120 milímetros, ganhando algum downforce na dianteira do carro, e, no caso do gurney da asa traseira, ele também pode usar um gurney maior, alguns milímetros maior, também ganhando um pouco mais de downforce na asa traseira. É obrigado a usar exatamente no limite? Não. A equipe escolhe o balanço do seu carro, pode usar até aquela medida. Caso a diferença persista ainda, os carros daquela marca podem lançar a mão do PAC-2. O PAC-2 consiste em permitir baixar 5 milímetros a altura geral do carro em relação ao solo, baseado na altura mínima regulamentar, que é 60 milímetros. Ou seja, para este caso, eles poderiam utilizar até 55 milímetros de altura do solo, o que representa um ganho aerodinâmico também, que pode se somar ao PAC-1, para buscar resolver eventuais diferenças de equalização entre as marcas. Mas se uma marca lançar a mão do PAC-1, e ele for mais eficiente do que se esperava, e inverter a posição e aquela marca passar a estar 30 pontos à frente da outra, a outra também poderá utilizar e lançar a mão do PAC-1, e, obviamente, vai provocar este equilíbrio. vai ser uma modulação, pelo menos é a tentativa deste projeto, uma modulação no equilíbrio de performance entre as marcas.